O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, estiveram hoje em Votorantim para a inauguração de uma penitenciária feminina. A unidade tem capacidade para 850 detentas e custou 60 milhões de reais aos cofres do Estado. A obra que deveria ser inaugurada em dezembro de 2011 teve um atraso de 5 anos e 3 meses. O governador Geraldo Alckmin, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, estiveram presentes na cerimônia de inauguração. De acordo com o governador, a nova penitenciária vai zerar a população carcerária feminina em distritos policiais. A polícia não consegue trabalhar com 300 presos atrás tentando estourar a cadeia. Ela não vai investigar. Então o que mais pode ser feito para a segurança é ter um bom sistema penitenciário. O projeto é inédito no Brasil, pois até agora as penitenciárias femininas são construções que foram adaptadas para este fim. Esta possui características e instalações para atender as necessidades das mulheres, como creche e lactário. O prédio de 17 mil metros quadrados tem parque infantil, berçário, celas com capacidade para 850 vagas e biblioteca. Para a ministra, Carmen Lúcia, o lugar deve garantir a dignidade para as reeducandas. Ninguém quer que alguém abandone a sua condição digna de ser humano pelo fato de ter errado. Durante a inauguração, o governador também anunciou a contratação de 1.050 agentes penitenciários e de segurança remanescentes de concursos públicos. As vagas serão distribuídas no Estado. As vagas serão distribuídas no Estado.